A companhia levantou o acampamento e continuou a jornada. Histórias da noite anterior permeavam o pensamento de Bilbo. Seguiam para a última ponte na direção do vale da Colina dos Tropos. A companhia levantou o acampamento de Bilbo. A companhia levantou o acampamento de Bilbo. A companhia levantou o acampamento de Bilbo. Para ser sincero. Se estiver com pressa você pode construir sem ajuda de ninguém. Você tem um tempinho? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.